Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Boa noite, eu sou Desirê Schultz e esses são os destaques dessa segunda-feira, 22 de maio. No domingo, a comunidade de São Cristóvão homenageou seu padroeiro com uma grande festa, em Tapes. Durante o evento, foi realizada uma missa festiva seguida da processão motorizada, que reuniu centenas de motoristas pelas ruas da cidade. E na madrugada de sábado para o domingo, uma residência foi alvo de criminosos em Tapes. O crime ocorreu na rua Leucádio Garcia, no Balneário Rebelo. Uma motocicleta Honda CBX Prata, de placas IKG 6022, foi levada dos fundos da residência. Os moradores da residência não estavam em casa no momento do furto. Além da motocicleta, os criminosos levaram também um botijão de gás, um aspirador de pó, uma piscina, um carregador de bateria e outros objetos. O que mais chama a atenção é que as informações são de que os criminosos saíram pelo portão da frente da residência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas a Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar a moto. Em caso de informações sobre o paradeiro do veículo, entre em contato com a Delegacia de Polícia de Tapes pelo telefone 3672-1100, ou então com a Brigada Militar pelo fone 99872-9795. A colaboração da comunidade é importante para a elucidação dos crimes ocorridos na cidade. Confira agora a previsão do tempo para esse início de semana. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão vão aumentar a umidade na região sul do Brasil e voltam a ocorrer temporais. A faixa oeste da região dos três estados vai ficar bastante instável, com muitas nuvens no decorrer do dia e poucos períodos de melhoria. Chove a qualquer hora e o alerta é para temporais do oeste do Paraná, pegando a região de Foz do Iguaçu até o centro-oeste gaúcho. Já pela faixa leste da região vai fazer bastante sol e as pancadas de chuva só devem acontecer de forma isolada, mas podem vir com raios. O norte e leste do Paraná, pegando a região de Curitiba, vão ficar ensolarados e sem expectativa de chuva. Todas as capitais da região e também as áreas serranas devem ter nevoeiro ao amanhecer, por isso é importante ficar atento à visibilidade nos aeroportos, pois podem ficar prejudicadas. A temperatura fica amena na região. A mínima prevista para Curitiba é de apenas 8 graus e 13 graus em Porto Alegre. Máxima prevista de 24 graus em Florianópolis. Nesta terça-feira, 23 de maio, haverá interdição total de pista no quilômetro 451 da BR-116 em São Lourenço do Sul. Segundo o DENIT, a rodovia ficará bloqueada em ambos os sentidos para a realização dos serviços das obras de duplicação. Nós voltamos amanhã. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com, em nossas plataformas digitais. www.lagoatv.com.br